O que acontece depois da morte? O pecado da desobediência que teve origem através de Adão e Eva, teve como salário a morte física e espiritual. Mas, através de Jesus Cristo, existe uma esperança, pois podemos ter acesso à ressurreição e à vida eterna. Você já deve ter feito alguns questionamentos, como exemplo, para onde vão as almas das pessoas depois que elas morrem? Elas já vão para o céu ou o inferno ou permanecem em algum lugar intermediário dormindo? É possível o espírito de uma pessoa reencarnar e ter tido outras vidas anteriores a esta? As almas dos falecidos conseguem se comunicar com os vivos e interagir com o nosso mundo? Essas perguntas serão respondidas neste vídeo. Mas, antes disso, gostaria de convidar a você que não é inscrito para se inscrever e ativar o sino ao lado para ser notificado de quando tiver vídeo novo. O meu nome é Laureane Rodrigues e não esqueça de compartilhar esta mensagem. Depois de morrer, a Bíblia fala que o seu destino já estará definido como salvo no paraíso ou condenado à escuridão e à morte eterna. Daí, depois de morrer, já vem o juízo de tudo o que você plantou nesta vida. Vamos conferir isso em Hebreus 9,27 Esse juízo é o juízo de Deus que separa os salvos para o céu e os condenados ao inferno. Todos em seus respectivos lugares aguardam a volta de Jesus Cristo e o grande dia do juízo final. E como na palavra diz que está ordenado aos homens morrerem só uma vez a palavra de Deus não confirma este ensino de reencarnação pois muitos acreditam que tiveram uma vida anterior a essa e que são fruto de uma reencarnação. Se isso fosse verdade, não teria por que Jesus nos prometeu uma vida eterna além deste mundo já que as pessoas estariam passando de uma vida terrena para outra vida terrena. E quando morremos, o nosso espírito vai diretamente para Deus como será relatado neste vídeo. E outro fato que a Bíblia não confirma é que não é verdadeira a afirmação do sono da alma de que o espírito fica dormindo após a morte O nosso espírito fica consciente e aguardando o cumprimento de toda a palavra E alguns versículos confirmam essa realidade Um deles está em Lucas 23, 43 quando Jesus fala ao ladrão da cruz que estava crucificado e iria morrer ao seu lado E disse-lhe Jesus Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso Este ensino foi a parábola do rico e do mendigo que Jesus contou Como podem ver, nenhum deles se encontrou dormindo mas sim acordados e conscientes E a outra questão é que não há possibilidade dos vivos se comunicarem com uma pessoa que já faleceu Como dizem em Isaías 8, 19 Quando, pois, vos disserem Consultai aos que têm espíritos familiares e os adivinhos que chiureiam e murmuram Porventura não consultará o povo a seu Deus? A favor dos vivos consultar-se aos mortos? Saiba que qualquer tipo de comunicação com pessoas falecidas na realidade é uma comunicação com demônios enganadores Como revela 2 Coríntios 11, 14 E não é maravilha porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz Por isso não caia nessa Não dê lugar ao inimigo Porque a palavra alerta em 1 Pedro 5, 8 Sede sóbrios, vigiai Porque o diabo, vosso adversário Anda em derredor Bramando como leão Buscando a quem possa tragar O adversário fica observando tudo ao nosso derredor E é completamente verdadeiro Que ele venha se transformar em uma pessoa falecida E acertar os fatos que aconteceram no passado Da vida dessa pessoa falecida Em uma consulta espírita Porque os espíritos malignos, os demônios Podem ver e acompanhar tudo à nossa volta Durante toda a nossa vida Como confirmado em 1 Pedro 5, 8 Mas a lição que podemos tirar desta palavra É que a nossa única esperança é Cristo E que devemos fazer sempre coisas boas nessa terra Praticando tudo o que ele nos ensinou Evitando cometer os pecados e as obras da carne Que nos afastam do reino de Deus Como descrito em Gálatas 5, 19 a 21 Porque as obras da carne são manifestas As quais são Adultério, fornicação, impureza, lacívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas Acerca das quais vos declaro Como já antes vos disse Que os que cometem tais coisas Não herdarão o reino de Deus E também 1 Coríntios 6, 10 diz Devemos obedecer a palavra enquanto estamos vivos aqui na terra Porque depois da morte vem o juízo e não haverá mais outra chance Lave todos os dias as suas vestes espirituais no sangue do Cordeiro vivo que é Jesus Jesus ressuscitou e todos que crerem nele também serão ressuscitados Para a vida eterna Guarde essa palavra em seu coração Inscreva-se neste canal Compartilhe esta mensagem E deixe o seu like A paz do Senhor Jesus E até o próximo vídeo